A paz de Jesus esteja com você. Memórias do Líbano esta semana e do Rio Preto, de São José do Rio Preto, o interior de São Paulo. Vamos conhecer um pouco esta semana um Patrício, escritor e biologista, que vai dar para nós um pouco de novidade desse assunto biológico e também conhecer a raiz de Sr. Paulo César Nau. Paulo, boa noite. Você é filho de libanês. Sim, com muito orgulho. O meu pai veio do Líbano, por volta de 1934, se instalou em São Paulo, depois de São José do Rio Preto, fez o progresso, cuidou de seus filhos, ensinou toda a educação libanesa e nos estimulou a conhecer o Líbano. Durante quatro vezes eu fui ao Líbano, duas vezes durante a guerra de 77 e 87. E foi possível ver aquele povo heróico que reconstrói a cidade a cada momento em que ela é destruída. E a última vez que eu estive, foi este ano, e me impressionou muito o que o Líbano se tornou. Nesse tempo de paz, quase dez anos ou mais de paz, o Líbano, ele renasceu das cinzas e hoje é uma das cidades mais belas do Oriente Médio. O seu pai falava sempre da aldeia dele de Miziara, do norte do Líbano? Essa educação libanesa já vem da época do meu avô, o Jorge Cury. O meu avô e a minha avó. O meu avô morreu cedo, em 1953. E a minha avó, eu gostava muito dela e fazia muita visita. E, como toda mulher libanesa, ela sabe colocar, mostrar e até fazer a gente sentir o perfume das coisas que ela contava. E o meu pai complementava com outras histórias. E aquilo ali foi fazendo em mim uma imagem maravilhosa da vinda desses libaneses, que foram os meus ancestrais, mas também conhecendo a história de outros libaneses que faziam parte desse grupo de relacionamento. E isto me estimulou a escrever a história da vinda deles, porque essa história eu conhecia bem. E que, na verdade, é muito próxima da história de outros libaneses. Talvez, por essa razão, ao longo dos anos, um projeto de vida meu foi um dia ir ao Líbano. De tal maneira que eu fazia um estágio na Inglaterra, em 1977, e quando foi possível ir ao Líbano pela primeira vez, mesmo em guerra. E aí, sem querer, mas talvez motivado por alguma coisa muito interna, eu trilhei o caminho que eles me contavam das viagens, das montanhas até a cidade de Trípoli, e eu vi como era maravilhoso tudo aquilo, aquele cheiro do cedro que emana à noite. Era maravilhoso. E aquilo ali já me fez construir uma ideia. Uma outra vez, em 1987, eu retornei, ainda estava em guerra, o Líbano, muito judiado, e foi possível visitar lugares maravilhosos, como o Porto de Mina, onde saíam aqueles navios muito primitivos para atravessar o Mediterrâneo e chegar até a França ou até a Itália. Foi momentos maravilhosos. Tudo ensinado nas conversas que eu tinha com meus pais, com meus avós. E pegou essa história e escreveu num livro, esse livro, O Destino de Ana. Sim. Essa história relata o início dos anos de 1900, ainda o Líbano sob o domínio do Império Otomano, dos turcos, que limitava muito as atividades dos libaneses. E várias razões fizeram com que meu avô viesse para o Brasil na expectativa de trazer a família para cá e um dia retornar, assim que os turcos abandonassem. Mas, naquele momento, estourou a Primeira Grande Guerra Mundial e eles ficaram separados por dez anos, sem contato. E o livro começa a história num dia que o meu avô recebe um telegrama da minha avó, de Gênova, dizendo que ela estava retornando com os filhos e dois sobrinhos, seis crianças. e ele recebeu o dinheiro de aluguel que ele alugava, as casas dele, e as pessoas não queriam pagar. E ele pegou e deu um soco na pessoa e foi preso, faltando 48 horas para o pessoal chegar no Porto de Santos. Ele foi preso e ficou naquele desespero, e aí eu faço toda uma imaginação, naquelas horas na prisão, ele revendo toda a história, mas o que aconteceu? Os libaneses de São José do Rio Preto se reuniram, contrataram o melhor advogado da época e, em 24 horas, retiraram o meu avô. Mas, nessas 24 horas que ele fica preso, então, ele faz toda a memória dele, desde o momento que ele veio, o que ele sofreu, as dificuldades culturais que ele tinha aqui no Brasil, o dinheiro que ele juntou e mandava para o Líbano para ajudar o povo de lá, até que ele é solto e consegue chegar em Santos e rever a amada esposa que acabava de chegar. Acabou em paz. Acabou em paz. No momento que eles chegam em São José do Rio Preto, de trem, em 1920, e é uma festa, e acabei em festa. Esqueceu tudo que sofreu nesse momento. Eu quero, hoje, mostrar, que nem Paulo César Nahum. Por isso, que estão acompanhando o programa Memórias do Líbano, que conhecem São José do Rio Preto, conhecer mais uma pessoa descendente de libanesa, descendente da aldeia do norte do Líbano, de Miziara. Quem é, Paulo? Paulo, só para introduzir, quem é, Paulo? A minha formação é em biomedicina, há 40 anos. Me tornei pesquisador científico na área de doenças do sangue. Galguei todos os graus da universidade e me aposentei como professor titular da Universidade Estadual Paulista. E, depois que eu me aposentei, eu montei um instituto de pesquisa, onde nós fazemos pesquisas científicas e ensinamos às pessoas a parte da biologia do sangue. E aqui, nesta casa, que foi feita pelo meu pai, onde também recebemos embaixador do Líbano em outras ocasiões, nós transformamos isto em um santuário de pesquisa. Eu acho que ele está muito contente, no céu, evidentemente, vendo que tudo isso daqui está sendo feito para o bem. Gostei dessa palavra, santuário de pesquisa. coisa boa, coisa elevada, não é comercial. É o que dá para o mundo um futuro melhor. Está trabalhando para deixar esse mundo, um mundo melhor em nossa vida. Eu vou parar agora para continuar, no segundo bloco, nossa entrevista com César, Paulo, e continuar um pouco a pesquisa que ele fez e os livros que ele escreveu sobre esses assuntos biológicos. A pesquisa que ele escreveu e inscrito vem e inscrito Se inscreva no canal.